Bom dia, meus amores, que Deus tome conta de cada um de vocês, da sua família grandemente. Gente, 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 falsidade, mau caratismo, mau profissional, medroso, interesseiro, viu? Interesseiro. Léo Dias, gente, resolveu apagar toda a matéria que ele tinha feito, né? Do Face, da Graciele, Priscila Dantas, né? Toda aquela confusão que vocês viram, né? O que aconteceu? O Zezé fez uma proposta pra ele lá, né? Porque o Zezé tem dinheiro, né, gente? 100, 200 mil, 400, 500 mil pra ele? Não é dinheiro, não, mas pro Léo Dias é. Léo Dias fica doidão da cabeça, né? E aí, o que acontece, gente? É... O Léo Dias foi comprado, né? Foi comprado lá. Pra ele tirar todas as matérias quando a Graciele e Priscila Dantas e parar de tocar no assunto. Agora eu te pergunto, Léo Dias, que tipo de profissional você é? Hein? É só você ver dinheiro, você fica doidão? Eu te admirava demais, viu, Léo Dias? Agora eu não te miro mais, não. Ó, era o cara que eu admirava, era o cara por quem eu brigava, a pessoa falava contra, aí eu falava não, tudo. Pra mim acabou, você não tá honrando, você nunca honrou, né, as coisas que você fala. Porque quando chega o dinheirinho na frente, você se vende. Você se vende por qualquer trocado, né? Então, aí chegou uma boa grana na tua conta, ó, cala a boca, paga todas as matérias. Quentão na mão, o que que você acha? Quinhentos mil, o que que você acha? Nossa, eu vou pagar agora. Não é mesmo, Léo Dias? Eu vou falar uma coisa pra você. O seu, você diz que é profissional, trabalha sério, desfocalizando. Pra mim, você tem que ser mandado embora. Porque você não tem caráter, nem tem profissionalismo. Tá? Porque a pessoa tem que ir até o fim, né, Léo? Tem que ser sério. Seu serviço, ou você fica do lado da Priscila Dantas, ou você dá notícia pro povo direito e trabalha direito, né? Porque é muito fácil, Léo Dias. Você chegar aí, fazer aquele auê todo, já tava com preguiça da Priscila Dantas Graciele, já tava, é, desfazendo dela, falando um monte de coisa, tal e coisa, né? De repente, Léo Dias, amanhece o dia, apagar todas as polêmicas da Graciela Lacerda, Priscila Dantas, da página dele. Da página dele. O que você pretende com isso? É ganhar só dinheiro. E as informações, Léo Dias? As informações que você faz? A partir de hoje, eu não acredito mais nas suas informações, porque você se vende fácil demais, né? Você, ao invés de passar notícias firmes, né? Pra todos nós, você passa, né? Depois vão lá, faz um acordo com você lá, te dão tanto, você simplesmente vai lá e apaga as matérias. Só que você dançou. Dançou. Dançou porque agora a gente vê que você é Maria, vai com as outras, né? Aonde estiver bom pra você, você vai. Você não é um profissional sério. Tem que admitir você. Você fica aí, nesse fofocalizando aí, né? Quer falar mais do que os apresentadores? Quer falar mais do que todo mundo aí? Mete a lenha, fala baba e depois vai lá, tira da sua página as coisas, porque alguém te cojo de... Esse cara, gente, vou falar... Ó, vou falar uma coisa pra vocês. O Zezé, gente, ele coage todo mundo. O Zezé coagiu o Igor, né? Pra ir lá, coagiu a Camila, a Vanessa, pra ir fazer vídeo a favor dele. Agora vai coagir o Léo Dias. Léo Dias, tô com vergonha na sua cara. Eu vou falar uma coisa pra você. A partir de hoje, você pra mim é igual o Zezé, tá? Eu sinto muito porque eu gostava muito de você, né? Admirava você, né? É um tipo de pessoa que eu, assim, agradei muito do seu jeito de trabalhar, do seu jeito de pensar, do seu jeito de falar. Só que isso foi tudo uma farsa sua. Isso foi tudo mentira. A partir da hora que você deixa de ser profissional e vai pro lado do dinheiro e da grana, né? Você tá deixando de ser profissional com a gente. E pra mim, esse tipo de caráter, eu não dou valor. Tá? Eu não dou valor em você e nem nas suas notícias mais. Por quê? Toda vez que você dá a notícia bombástica, né? A pessoa vai lá, cala a sua boca, bota o dinheiro na sua conta e você, ó, some com todas as conversas do seu... do seu apagio, né? Então, você não é profissional, Léo Dias. Você é... Puxa, ó... Você é puxa saco. Você é interesseiro. Você tem um zói grande. Você é mentiroso. E você, Maria, vai com as outras. Por quê? Porque tá com a gente, lutando. De repente, se bandia pro lado do Zezé. O Zezé tem dinheiro. Ele compra até Deus, ele já falou. Tá? Ele falou que compra até Deus e que ele não acredita em Deus e que ele é o cara. Tá? E que ele é o cara. Sabe onde que ele tá? Tá lá em Teresina. Vai fazer show lá hoje. O povo lá também é sem vergonha. Porque ele até... Sabendo que tudo que isso aconteceu... Cara, um amante... Um amante que foi achada lá no cabaré. Entra na vida de uma família destruindo, devastando tudo. Separa a mãe, separa filhos. A esposa quase que suicida com depressão e vira aquele rolo. A amante quer ganhar um Oscar. Parabéns! Você quase matou a família. Né? A Vanessa deu depressão. Foi por causa de homem. Não foi por causa de depressão. Ela não sabe nem o que é depressão, não. Nunca vi isso. Depressão... Se depressão é curado com homem... Aí você é a primeira que vai soltar essa notícia. Eu não sei, não. Porque a minha depressão nunca curou com isso, não. Mas a da Vanessa é. A da Vanessa foi assim, ó. Deu depressão. Tava quase morrendo. Aquela coisa toda. Foi só assumir o dado, começar a andar com o dado, amigar com o dado. Aí a depressão, ó. Foi embora. A depressão da Vanessa era falta de homem, falta do dado, né? Agora eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Final aqui. O Léo Dias foi comprado. Foi comprado. E amanheceu com a sua página toda apagada lá sobre o caso Priscila Danto. Tá? Agora, eu e vocês. O que a gente pensa? Nós somos comprados pelos ricos, pelos Zezé? Né? Eu não. Eu sou pobre, mas eu honro a palavra que eu digo. Tá? Eu sou pobre. Aquela tia não tava querendo arrumar meus dentes aí? Apareceu um aí e falou assim, o Zezé de Camargo, ele quer arrumar todos seus dentes. Querendo me comprar. Eu falei pra vocês. Tem esse vídeo aí. O Zezé de Camargo quer arrumar todos seus dentes. Viu? Eu contei pra vocês. Eu falei pra vocês. Tem esse vídeo aí. Né? Aí, o que que acontece, gente? Ó. O Léo Dias não resistiu o dinheiro do Zezé. Vendeu. Se vendeu pra ele. Vendeu as conversas e tudo. Apagou tudo e foi embora. Ele faz o que faz e ninguém fala nada, né, gente? Faz o que faz e ninguém fala nada. Toma vergonha na sua cara, Léo Dias. Agora você vê. Ou você fica aí, porque se a sua palavra não for focalizando, não vai ter mais crédito. Não vai ter mais. Depois dessa, não vai ter mais. Por quê? Toda vida é isso. A amante que faz alguma coisa de errado, o Zezé vai lá e paga. A amante que faz outro de errado, o Zezé vai lá e paga. Você tá achando que quem anda do lado do Zezé vai preso? Você tá achando que quem anda do lado do Zezé é prejudicado? Ele compra todo mundo. Ele compra. Ele não vale nada. Eu custei a cair na real com o Zezé. Não vale um tostão. Ele não vale nada. Aquela pessoa que a gente tanto ajudou, a gente tanto admirou, a gente descobriu. Que era monstro em pele de cordeiro, tá? Era isso. Esse cara, esse Zezé, esse povo pra mim, gente. É o povo mais à toa que existe. Mais à toa. Você fica esperto, Zezé. As pragas que você e essa amante Priscila Dantas tem nas costas, não é igual o Léo Dias, não. Não são compradas, não. Viu? Não são compradas. Você pode comprar o Léo Dias, você pode comprar o jornalista, você pode comprar quem você quiser. Mas as pragas, as macumbas que ela fez pra você, vai tudo contra vocês dois mesmo. Isso aí você não consegue comprar, tá? Você não consegue comprar. Você vai comprando pinga pro Exum, você vai comprando vela pro Exum, você vai fazendo tudo pra ele ficar assim, ó, o favor. Vai chegar uma hora que ele vai te dar um tombo tão grande, mas tão grande que você vai custar levantar. e se levantar. Bando de falso fofoqueiro. Léo Dias, ó, acabou. Você, quando você estiver na televisão, eu vou mudar até de canal. Eu não quero nem ver sua cara. Falso, fingido, interesseiro. É só oferecer uma grana boa pra você, você cai, vai casou.